Olá pessoal, como vocês estão? Estamos dando início a nossa nona aula do nosso curso de inglês online e hoje nós vamos aprender algumas expressões que dão ideia de direção, né? Vamos supor que você esteja na rua, se perdeu, está pedindo uma informação e a pessoa fala assim para você, ah, a segunda direita, a floricultura fica a segunda esquerda. Então, hoje vocês vão estar aprendendo esse tipo de expressão, ok? Imagine que você está passeando e acabou se perdendo. O que fazer numa situação dessas? Será urgente conhecer e utilizar as expressões abaixo a fim de conseguir obter e entender as informações que lhe permitirão encontrar novamente o seu caminho. Então, vamos lá. Como que eu falaria estou perdido ou estou perdida em inglês? I'm lost. Qual a distância? Como longe é? How far is it? Longe, far Perto, near Perto daqui, por aqui, near, near, or around here Direita, right Vire à direita, turn right Esquerda, left Vire à esquerda, turn left À esquerda, on the left À direita, on the right Em frente, a In front of Lá, over there Vá em frente Go ao red Vá ao longo Go ao longo Pare e stop Suba No sentido de você estar subindo de carro Drive up E descer também no sentido de estar descendo de carro Drive down Vamos ler mais uma vez, só em inglês I'm lost How far is it? Far Near 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 Around here Right Turn right Left Turn left On the left On the right In front of Over there Go ao red Go along Stop Go up Walk up Go down Walk down Drive up Drive down Vamos aprender também Nomes de alguns lugares Lugares em inglês Eu pronuncio places Então como que eu falaria Como que eu falo Pagaria em inglês Backers Banco Bank Igreja Church Cinema Cinema Or Moves Loja de floricultura Flora Shop Biblioteca Libra Banca de jornal News Agents Loja de animais Pet Shop Loja de sapatos Show Shop Piscina Swing Pool Agência de viagem Travel Agents Ponte Bridge Farmácia Camps Drugstore Park Farms Centro da cidade Down E se precisar ir ao banheiro? Basta utilizar expressões simples e objetivas Afinal, não é necessário fazer nenhum discurso para encontrar um banheiro, não é verdade? Você pode simplesmente dizer Toilet, please Wear the toilet, please Mais expressões para banheiro Bathroom 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 Low Levertory Water Closet O famoso WC Remember Toilet Flush Descarga Toilet Paper Papel Higiene Uma outra palavrinha que vocês precisam aprender e não confundir o significado É a expressão look for Look for é uma expressão idiomática cujo significado significa procurar Look for, procurar Ok? I'm looking for Irene Where is she? Estou procurando Irene Onde ela está? He's looking for a new flight Ele está procurando um apartamento novo Então, a expressão look for Se você traduzir ao pé da letra Vai ficar totalmente sem sentido Então, toda expressão idiomática Expressão é um conjunto de palavras, tá? Então, esse conjunto de palavras tem um único significado E as expressões, elas não podem ser traduzidas ao pé da letra Então, você tem que pegar aquele conjunto de palavras E traduzir Porque se você pegar esse conjunto de palavras E entrar lá no Google E procurar palavrinha por palavrinha Vai ficar totalmente sem sentido Ok? Por exemplo, uma expressão idiomática How old are you? How old are you? É uma expressão que eu estou querendo dizer o quê? Qual é a sua idade Mas se eu pegar palavrinha por palavrinha Dessa expressão e traduzir Como que vai ficar? How, como, out, velho Are, são You, você Como velho são vocês Ou Como velho é você Não importa Ficou totalmente sem sentido Por quê? Porque você pegou uma expressão E tentou traduzir palavrinha por palavrinha Então, expressão Ela precisa ser traduzida como um todo Tá? Então, look for Significa procurar Não pense em traduzir Não pense em traduzir Traduzir look e for Que vai dar um significado totalmente diferente Mesmo porque look, né? Sozinho, significa olhar Mas juntando com a palavra for Look for Vai estar no sentido de procurar Ok? Find Achar Encontrar Is he looking for a job? He will find one Ele está procurando um emprego Ele encontrará um Veja bem A diferença de looking for e find Aqui no exemplo, né? O livro looking for Tem o sentido de procurar E o find Ele está no sentido de encontrar E achar Bom, nosso diálogo hoje Se passa também Uma pessoa pedindo informação De onde fica a farmácia E a pessoa pede a informação Né? Dá pra você cortar aí? Pode seguir Posso seguir? Depois você corta? Tá Então, aqui são vários Vários diálogos, tá, pessoal? O primeiro é a pessoa perguntando É onde fica uma farmácia, tá? O segundo é a pessoa perguntando Aonde fica uma loja de música E a pessoa fala Vira à esquerda Até Ele chegar no local certinho O outro diálogo, né? Ele pede licença E ele pergunta Onde fica a boca de jornal E aí dão a informação pra ele Tá? É, logo aqui Deixa eu explicar pra vocês Esse exercício aqui Vocês vão Estar Fazendo aí na casa de vocês E eu já vou explicar Como é que se faz Esse exercício aqui, tá? O que que vocês vão fazer? Aqui vocês têm os símbolos Os símbolos Os símbolos E de acordo com A pergunta A informação Vocês vão Estar Colocando O símbolo No número Correto Então, por exemplo Onde fica a floricultura? Aí a pessoa vai dar A informação Ah Ela fica O ponto de partida É aqui, ó You are here Você está aqui Ah Vamos supor Que a floricultura Esteja aqui Tá? Então a pessoa vai estar Falando em inglês Ah A floricultura Fica a primeira À direita Tá? Em inglês Então aí você vai pegar E desenhar A floricultura Aqui Então vamos supor Que aqui Seja O pet shop Tá? Então ele vai falar O que? A segunda Ou a direita Novamente Ou Depois do quarteirão Vocês vão estar Traduzindo a frase E de acordo Com a informação Dada Você vai Pintar Tá? Os símbolos De acordo Com a informação Que a pessoa Está dando Tá? Então você está aqui E você está fazendo As perguntas Onde fica A estação de ônibus? Onde fica A floricultura Onde fica O pet shop Eles vão dar A explicação E aí De acordo Com a explicação Você vai pintar O símbolo No local Ok? Bom Vamos para o áudio Das lições Excusa Me I need Some information Is there A canvas Near here? Yes It's over there Thanks Excuse me Is there A music shop Near here? Yes Turn to the second left And it's on the left In front of the cinema How far is it? Oh, it won't be two minutes Thanks Excuse me Is there a newsagent Around here? Yes There is one In Queen Street In front of the Bakers And there's one In Church Street Next to the sports club Is it far? No Just three minutes Thanks Vamos ler os diálogos? Vamos lá Repita comigo Excuse me I need some information Is there a canvas Near here? Yes It's over there Thanks Excuse me Is there a music shop Near here? Yes Turn a second left And it's on the left In front of the cinema How far is it? Oh, I won't be two minutes Thanks Excuse me Is there a newsagent Sorry Tem como cortar aí, né? Você corta depois? Yeah Excuse me Is there a newsagent Around here? Yes There is one In Queen Street In front of the Bakers And there's one In the Church Street Next to the sports club Is it far? No Just three minutes Thanks Vamos para o vocabulário Repitam comigo Chef Boss Construção Beauty Ciclista Psychist Atrasada Delayed Desenhar Draw Dizeres do túmulo Epítulos Exceto Except Dobrar Fold up Na hora In time Emprego Job Mentir Lire Novo Mil Loja de discos Music Store Mapa rodoviário Hoodman Começar Start Em ponto Sharp Cidade Town Eu vou pôr um áudio Agora Pessoal São Algumas Palavras Que tem o mesmo Significado Tá Mas as palavras Elas mudam Do inglês Britânico Pro Inglês Britânico Do inglês Britânico Você vai cortar Do inglês Britânico Para o inglês Americano Ok Então por exemplo Como que eu falo Biscoito No inglês Britânico Biscoito E o inglês Americano Cook Como que eu falo Filme Usando o inglês Britânico Film E o inglês Americano Move Como que eu falo Apartamento No inglês Britânico Flat E no americano Apartment Código Postal No britânico Postcode E no americano Zipcode Cédula Pond Not No britânico E no americano Door Bill Ensino Médio No inglês Britânico Secondary School E no americano Hill School Refrigerante No inglês Britânico Soft Drink E no inglês Americano Soda Ok E Nós terminamos Por hoje A nossa nona aula